Nomes próprios de flores para esta primavera, simpatias que curam, número 5, novembro-dezembro de 1984. Sendo o povo brasileiro formado pela miscigenação do branco, do índio e do negro, e sofrendo a influência dos mais diversos povos através da imigração, riquíssima é também a onomástica entre nós. A maioria dos nomes é de origem europeia, mas temos muitos de origem indígena africana asiática. A mitologia de todos os povos, especialmente a greco-romana, alegou-nos um verdadeiro manancial de nomes. Temos também nomes bíblicos, nomes baseados no santo do dia, nomes inspirados nas mais diversas crenças. O folclore e a literatura são outros fornecedores de nomes. Nossa pujante flora, a fauna, os minerais também são fontes inesgotáveis. Dos meses do ano e da nomenclatura de países se originam nomes. Há ainda as corruptelas, as derivações, os nomes compostos fundidos, os diminutivos, os apelidos, a versão dos vários nomes em outras línguas e vice-versa. E aos nomes inventados, muitas vezes, fusão dos nomes do pai e da mãe, como Ludenor e Nordes, filhos de Honor e Lurdes. Tudo isso faz a onomástica no Brasil. E como estamos na primavera, vamos começar pelo registro de alguns nomes ligados a plantas, em especial floríferas. Maria Tereza Cavalheiro Acácia Vem do grego acáquia e do latim acácia, que significa espinhoso. Árvore esgalhada e não muito resistente da família das leguminosas, subfamília das mimosiáceas. Tem magnífico efeito decorativo, belas folhas arredondadas em tom verde-azul, chama a atenção pelos cachos amarelos e perfumosos de suas flores. O gênero acácia tem muitas espécies. A chamada acácia mimosa é a acácia cultriformes, cujas folhas apresentam uma lanugem prateada. Diz-se que da acácia era o madeiro em que Cristo foi crucificado. Para os egípcios, a acácia era uma árvore sagrada. A sucena vem do árabe As-Susanã. O gênero Ipeastrum, da família das Amarilidáceas, conta com numerosas espécies de lindas flores que apresentam um grande cálice em forma de campânula bem aberta. Envariegados matizes de vermelho, muitas vezes com listras verticais, formando uma estrela. Há também variedades brancas. As folhas são longas e suculentas, num verde brilhante. As açucenas, na maioria, são originárias do Brasil. A açucena é também chamada Amarilis. Amarilis, vulgarmente, chamam também ao lírio branco de açucena. Sucena, que tem a mesma origem e é usado como sobrenome. Alfena, vem do árabe Al-Hinnan. A ligustrum vulgares é um arbusto da família das Oleáceas, de flores brancas semelhantes ao jasmim e bagas negras. Amaranto, vem do latim Amarantos, do grego Amarantos, imarcessível, que não murcha. Planta herbácea da família das Amarantáceas. O gênero Amarantos apresenta várias espécies com belas flores. Acreditam os maias. Uma coroa de flores de Amaranto sobre a fronte traria toda a sorte de benesses e vitórias. Diz-se que quem levar consigo uma flor de Amaranto fica predisposto a obter o favor de pessoas gradas. Amarilis, vem do latim Amarilis, do grego Amarilis. Vide açucena. Amarilis, em grego, quer dizer eu brilho. Anemona, vem do latim e do grego Anemona, erva da família das Ranunculáceas, muito cultivada em jardim, pela beleza de suas flores em variegado colorido. Angélica, vem do latim Angélicos e significa angelical. Por esse nome são conhecidas duas plantas com flores alvas de acentuado olor. Poliantes, tuberosa L, da família das Liliáceas, originária do México, e Angélica, archangélica L, da família das Umbelíferas, originária da Europa, de propriedades medicinais para bronquite e digestão difícil. É nome ainda de uma árvore da família das Rubiáceas, guetarda argentea, originária das Guiânias, de fruto do rupácio, cuja casca é adstringente e tônica. Designava também uma espécie de alaúte, usado na Inglaterra nos séculos XVI e XVII. Acreditava-se que uma coroa de flores da Angélica, Liliácea, sobre a fronte, inspirava os poetas. Outra crença é de que Angélica, umbelífera, posta no pescoço de uma criança, tinha a faculdade de defendê-la contra qualquer enfermidade. De modo geral, essa Angélica seria contra alucinações. A tanásia, a tanásia, vem do latim medieval, tanásia. É erva da família das compostas, procedente da Europa de flores amarelas e folhas de um verde amarelado. De sabor amargo e cheiro desagradável, pelo que é utilizada contra insetos. Azaleia ou azaleia, vem do grego azaleia e significa seca. Isso porque se acreditava que ela só prosperava em lugares secos, quando se dá bem em solos ácidos e úmidos. Segundo J. S. Decker, as azaleias são originárias das mais variadas regiões tropicais, subtropicais e temperadas. Do gênero Rododendron, palavra grega que significa árvore rosca, possui centenas de espécies e variedades, simples ou dobradas, com lindas flores ornamentais, brancas, brancas, rosas, rosa, salmonadas, avermelhadas, rubras, roxas, lilases, também bicolores, com salpicos ou estrias em tons mais escuros. Pertence à família das ericáceas.